Olá, nessa aula de imunologia, vamos iniciar o assunto de diagnóstico das principais síndromes infecciosas virais. Vamos falar então do diagnóstico laboratorial das hepatites, principalmente hepatite B e C. Em relação, de maneira geral, o diagnóstico das infecções virais, como que ele pode ocorrer? Podem ser utilizados alguns ensaios, como os famosos imunensaios, também chamados de testes sorológicos, onde a gente pode pesquisar os anticorpos, mas também podemos pesquisar os antígenos. Exemplos de imunensaios, nós temos a técnica ELISA, os testes rápidos. Existem também os testes moleculares, onde ocorre a procura do material genético viral. Só por questões didáticas, a gente inclui a cultura viral, mas para diagnóstico não é muito utilizado, sendo utilizado então para pesquisa ou então para produção de vacina. Não podemos também esquecer da imunistoquímica, que pode ser também uma técnica utilizada também para facilitar o diagnóstico de algumas doenças, como no caso do HPV. Em relação então às hepatites, nós sabemos que hepatite é uma infecção que pode ser causada por vírus, hepatites, bactérias, fungos, protozoários. Existem doenças autoimunes que estão relacionadas também com problemas hepáticos. Existem também as hepatites relacionadas com consumo de álcool, com medicamento e com outras doenças metabólicas. O que interessa na aula de hoje são as hepatites hepatites virais. Então nós temos cinco tipos de hepatites. Hepatites virais, causada pelo vírus da hepatite A, chamada H-A-V. A hepatite causada pelo vírus da hepatite B, H-B-V. A hepatite C, causada pelo H-C-V. A hepatite D, causada pelo H-D-V. A hepatite E, causada pelo vírus H-E-V. A Anvisa, ela libera de tempos em tempos, o Ministério da Saúde libera, periodicamente, um manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais. Então a gente utiliza esse material para que a gente tenha uma fonte importante de informação e também para receber orientações em relação ao diagnóstico. Então é esse manual que nós vamos utilizar em nossas aulas. Nós temos então cinco tipos de hepatite. Hepatite A, causada por um piconarviride, um vírus da família piconarviride. E o vírus da hepatite E, o H-E-V, causado por um vírus da família caliciviride. Tanto hepatite A como hepatite E, a transmissão é fecal oral. Nós temos outros vírus, o vírus da hepatite B, que é o hepatinaviride, que é o único deles que é um vírus de DNA. Nós temos também o HDV da família Delta Virid e o HCV da Flaviviride. HBV, a transmissão dele é bastante variável, pode ser provocada, pode ser transmitida pelo sangue, chamada transmissão parenteral. Existe também a transmissão sexual. Então a hepatite B é uma IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível e também a chance de transmissão vertical de mãe para filho. A hepatite D é uma hepatite causada por um vírus defectivo, porque ele só vai conseguir infectar uma célula do ser humano, no caso uma célula do fígado, que é o hepatócito, se essa célula já estiver infectada pelo vírus HBV, o vírus da hepatite B. O HCV é um vírus transmitido principalmente através do sangue, transmissão parenteral. De maneira geral, as hepatites, a grande maioria das vezes, são assintomáticas, podem ter manifestações clínicas, pode ter manifestações clínicas que não são importantes, que podem se confundir com outras doenças, mas se houver manifestação clínica, ou seja, se for sintomático, pode estar presente febre, náusea, vômitos, dor abdominal, equiterícia, que é a pele e a mucosa amarelada, principalmente quando se observa a mucosa da conjuntiva, a conjuntiva, a urina fica escura e as fezes esbranquiçadas. É pelos sintomas clínicos, não consegue-se distinguir qual hepatite viral o indivíduo está sendo acometido. Existem algumas hepatites, principalmente a B, a C e a D, que pode ter uma fase aguda, que se estender, é chamada então de hepatite crônica, quando o vírus não é eliminado do corpo do ser humano e ele continua replicando no hepatócito. Então nós temos aqui as hepatites, os cinco tipos, aqui o período de incubação para cada hepatite, aqui é interessante a gente ver a forma quitérica, ou seja, quando tem sintomatologia, por exemplo, na hepatite tipo A, é 5 a 10% em indivíduos menores de 6 anos, ou seja, normalmente criança não tem sintoma e essa manifestação clínica é evidenciada mais em adultos, 70 a 80% dos casos. Não existe hepatite A crônica. Em relação a hepatite B, a chance de ter sintomas, ou seja, ser equitérica é 30%, cronificação 90% em recém-nascidos, aqueles que já queriam o vírus por transmissão vertical e de 5 a 10% após 5 anos de idade. Então no adulto, a chance da hepatite B cronificar vai variar de 5 a 10%. Quando a gente pega a hepatite C, também não tem tanta forma clínica, então a maioria das pessoas não sabe que se infectaram com o HCV e a chance de cronificação é muito maior quando comparado com a hepatite B, 70 a 85%. Lembrando que a hepatite B é prevenível por vacina, já a hepatite C não é prevenível porque não existe até hoje vacina. A hepatite D é variável, pode existir a cronificação, principalmente se o indivíduo já tem hepatite B e depois ele é infectado pelo HDV, da hepatite D. O HEV da hepatite E é a manifestação clínica, a forma equitérica é variável e existe relatos de cronificação em apenas indivíduos que são imunossuprimidos. Em relação à forma de transmissão, sinal, sintomas e prevenção, eu oriento que vocês entrem nesse site do Ministério Telelab e consulte o manual apostila que está presente ali em relação às hepatites virais, é aula 1 lá no Telelab, para maiores informações. Vamos então falar do diagnóstico. O diagnóstico então existe ali, como nós vimos, pode ter uma suspeita clínica, se esse indivíduo teve manifestações, lembrando que essas manifestações clínicas não são específicas para as hepatites virais, né? Então pode ter ali uma suspeita, principalmente se essa pessoa participa, está em alguma área endêmica, por exemplo, de hepatite A, hepatite E, ou se teve algum comportamento de risco, né? Sexo que não foi seguro, mas nós temos que principalmente o diagnóstico das hepatites virais virar através dos exames laboratoriais. Nós sabemos que tem provas bioquímicas que fazem lá a procura, né? Como está o nível das enzimas hepáticas, mas se houver alteração nos exames em relação às enzimas hepáticas, não quer dizer, não mostra qual a hepatite E, né? E nós sabemos então que a maioria do diagnóstico vai vir para os exames laboratoriais relacionados com a pesquisa dos marcadores de infecção. Aqui foi destacado o teste rápido, porque o teste rápido não é um exame laboratorial. Hoje em dia os testes rápidos, eles são bastante utilizados, como são testes que podem ser feitos na presença de indivíduos, o Sistema Único de Saúde está utilizando bastante. É interessante que amplia o acesso ao diagnóstico, né? Então nós temos aqui os marcadores de infecção. Então o que esses testes laboratoriais vão procurar? Eles podem procurar, podem detectar anticorpos contra os vírus da hepatite, os próprios antígenos e os ácidos nucleicos desses vírus. Esses são os marcadores da infecção. Vamos então falar agora uma parte importante chamada janela diagnóstica, ou seja, o que que é isso? É a janela diagnóstica do teste. Então em que momento, então apareceu um indivíduo relatando que ele teve alguma relação sexual que não foi protegida, então que ele está com medo de ter contraído hepatite B. Eu sei que a relação maior seria em relação ao HIV, mas nós estamos falando de hepatite B, sobre as hepatites. Então em qual teste utilizar? Ou seja, em que momento aquele teste servirá para dar o diagnóstico? Então essa é a chamada janela diagnóstica, é a janela diagnóstica do teste. Se eu utilizar esse teste antes desse momento, ele pode dar negativo, mas não quer dizer que o indivíduo não esteja infectado, certo? Então por exemplo, aqui nós temos os marcadores anticorpos, os antígenos e os ácidos nucleicos, os marcadores da infecção. Então para cada tipo de hepatite, você tem aqui em que momento utilizar os testes que detectam anticorpos. O HBV, por exemplo, esses testes que detectam, que procuram anticorpos, eles podem ser utilizados depois de 30 a 60 dias. Detecção de antígeno. O HBS antígeno do HBV, ele pode ser detectado, por exemplo, 30 dias após que o indivíduo relata para a gente uma relação sexual desprotegida. HCV, 22 a 30 dias. E ácidos nucleicos, normalmente eles são os que dão o diagnóstico mais precoce, né? Para o HBV, 25 dias e o HCV, 22 dias. Em relação às hepatites, os testes então, os exames laboratoriais, normalmente são os imune-ensaios, que aquele manual do ministério vai chamar IE. Basicamente imune-ensaios são os testes sorológicos, lembrando que eles podem procurar tanto antígenos quanto anticorpos. Classicamente, nós vamos falar sobre a técnica ELISA e testes rápidos. O teste rápido é o imune-ensaio. Mas na apostila do Ministério da Saúde, quando eles falam imune-ensaio, IE, eles se referem basicamente ao teste ELISA. Já quando ele vai falar de teste rápido, ele vai falar de uma maneira explícita teste rápido e utiliza a sigla TR. Aqui é interessante que, segundo o Ministério da Saúde, aqui é o padrão de qualidade. Então, qual teste rápido eu devo utilizar? É aqueles que existem esses padrões mínimos de sensibilidade e especificidade. Por exemplo, para o HBV, o teste rápido tem que ter sensibilidade no mínimo 94,4% e de especificidade 99,5%. Os testes, outro exame laboratorial são os testes moleculares, TM, que é o PCR. Então, vamos começar com a hepatite A. Hepatite A é causada pelo HIV, que é um vírus de RNA. Esse vírus, então, só existe a infecção aguda, não existe infecção crônica. 1% das pessoas vão ter a chamada hepatite A fulminante, que provoca uma insuficiência hepática grave que pode levar a pessoa à morte. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas vão evoluir para cura. Lembrando que já existe vacina contra hepatite A disponível no serviço público. Então, vamos imaginar, então, a pessoa se infectou. Perceba que o primeiro marcador que vai aparecer aqui já existe viremia no sangue, né? Vírus no sangue. Então, já consegue detectar o material genético do vírus. Na sequência, a gente vai ver aqui o que está marcando são as alterações hepáticas, as enzimas hepáticas, as transaminases. Já provoca, logo no início, nas primeiras semanas, já existe um aumento da ação delas. Mas, em relação à parte dos anticorpos, o primeiro anticorpo que vai surgir é da classe IgM. Então, em indivíduos sintomáticos, esses testes normalmente são realizados em indivíduos sintomáticos, o que é detectado, o que é pedido é um imune ensaio ELISA, por exemplo, para IgM anti-H-AV. Então, veja que logo nas primeiras semanas, já surge a IgM. Então, quando der positivo, que nós falamos atualmente, quando der reagente, ela está relacionada com a infecção aguda para hepatite A. Depois, na sequência da IgM, vocês já sabem, surge a IgG. A IgM tende a desaparecer. E a IgG fica lá como um marcador cérico, né? Fica lá como um marcador que a pessoa entrou uma vez em contato com o vírus HAV. Em relação à hepatite B, 1% dos casos vão ter hepatite B fulminante, uma insuficiência hepática grave. 90% das pessoas vão ser infectadas e vão evoluir para a cura. E 9%, aquela variação de 5% a 10% das pessoas, vão evoluir para a hepatite B crônica. É interessante, nós já vimos isso, que o risco de cronificação dos recém-nascidos de gestantes com evidência de replicação viral é de cerca de 70% a 90%. Então, quando você tem um recém-nascido que foi infectado na transmissão vertical pelo vírus da hepatite B, o risco de cronificação é de 70% a 90%. É uma coisa interessante que desses indivíduos que têm hepatite B crônica, de 20% a 25% desses casos crônicos que têm evidência de replicação viral, eles vão evoluir para complicações, para doenças hepáticas avançadas, como a cirrose e o hepatocarcinoma, o carcinoma de fígado. É importante que a gente fale agora sobre os antígenos do HBV, porque são importantes para o diagnóstico. Nós temos, então, o antígeno mais importante da superfície, que é o HBS antígeno. Ele, de tempos em tempos, quando o vírus está replicando, eles são liberados no sangue. Então, existe a liberação desse antígeno na corrente sanguínea, e é por isso que o HBS antígeno é o antígeno mais importante para o diagnóstico, se o indivíduo está ou não doente. Ele indica infectividade, ou seja, ele indica que o indivíduo está infectado e ele vai permanecer por um período de mais de seis meses em portadores crônicos. Então, se a detecção do HBS antígeno se estender por mais de seis meses, quer dizer que esse indivíduo está com a hepatite B crônica. Esse antígeno pode induzir a formação de um anticorpo. Então, o antígeno HBS antígeno pode induzir a formação de um anticorpo anti-HBS. Se isso acontecer, quer dizer cura. Então, o anti-HBS quer dizer que a pessoa se curou e ela está imunizada. Existe um antígeno do CERN, que é o HBC antígeno. Ele não é detectado nas provas de laboratório, mas ele gera o anticorpo anti-HBC. Aí a gente pode falar que o anti-HBC, ele pode ser procurado, aí o anticorpo, o anti-HBC pode procurar a IgM ou a IgG. IgM significa infecção aguda. O IgG, anti-HBC, IgG, vai ser assim a marca do indivíduo. Esse anticorpo vai ser detectado no corpo desse indivíduo durante longo tempo, ou então até durante toda a vida dele. O outro antígeno derivado do CERN é o HBE. HBE antígeno indica que o vírus está replicando e, portanto, indica possibilidade de transmissão. O anticorpo anti-HBE não indica cura, mas indica que o vírus está replicando menos. Então, uma melhora lá do problema hepático indica baixa transmissibilidade. Então, baseado nessa visão geral, aqui nós temos, então, os antígenos importantes, o HBC antígeno, o HBE antígeno. Aqui, aquele que é eliminado, mas também é o antígeno da superfície, o HBE antígeno. Em relação aos anticorpos, existe, então, o anti-HBS, o anti-HBE e o anti-HBC, que pode ser, então, procurado a forma IgG ou a IgM, ou simplesmente anti-HBC total, que significa IgG mais IgM. Então, aqui nós temos a infecção aguda da hepatite B. Veja que nós temos aqui, logo no início, já pode ser detectado o DNA do vírus. Então, o primeiro marcador de infecção, não o primeiro, mas o marcador importante de infecção recente é o DNA. Mas, aqui, o primeiro mesmo marcador da infecção detectado é o HBS antígeno. Aqui já são as alterações das enzimas hepáticas. Na sequência, pode ser detectado o HBE antígeno. Quando a gente fala de anticorpos, aqui você tem IgM anti-HBC, que marca a infecção aguda, e aqui IgG anti-HBC. Esse indivíduo se curou. Então, você vai ter a queda do HBS antígeno, porque se ele se cura, some o HBS antígeno. E é detectado o anti-HBS. É a marca, então, que a pessoa se recuperou e está imune. É detectado também, durante toda a vida da pessoa, a IgG anti-HBC. Pode ser detectado o anti-HBE. Agora, na hepatite B crônica. Veja que aqui o HBS antígeno, aquele marcador da infecção, ele é detectado no início, e ele persiste, porque agora nós temos a hepatite B crônica. não é detectado o anti-HBS, porque esse indivíduo não se curou. Outro antígeno que pode ser detectado, HBE antígeno, que pode persistir ou não. É ruim se ele for detectado, porque significa replicação do vírus. Outro anticorpo importante é o anti-HBC-IgM, que significa estava lá presente no início, na fase aguda, e depois, na fase crônica, será detectado o anti-HBC-IgG. Certo? Então, nós temos aqui um resumo, né? HBS antígeno é o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Anti-HBC-IgM é marcador de infecção recente, mas na infecção crônica ele pode estar presente. O anti-HBC-IgG é marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônica, e representa contato prévio com o vírus. Aqui lembrando que muitas vezes é pedido o anti-HBC total. Quando se fala anti-HBC total, não discrimina se é IgM ou IgG. HB-E antígeno indica replicação viral. Aqui é o caso, né? Aqui procuro o DNA pelo testes moleculares, HBV-DNA, né? Níveis de HBV-DNA durante a fase de replicação intensa do vírus em geral estão acima de 100 mil cópias por ml. O anti-HB-E surge após o desaparecimento do HB-E antígeno, indica fim da fase replicativa, mas não indica cura nem imunidade. O anti-HBS, aí sim, é o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Então é interessante que os anticorpos anti-HBC e anti-HBS persistem por longos períodos no indivíduo, sendo que o anticorpo anti-HBS confere proteção contra o vírus. Agora vamos imaginar um indivíduo que pode estar com a hepatite B crônica. Os marcadores HB-E antígeno e o anti-HB-E, eles têm relevância para avaliar como está a infecção desses indivíduos. Se for detectado o HB-E antígeno, é ruim porque o vírus está replicando, o indivíduo está transmitido. Se for detectado o anticorpo anti-HB-E, significa que o vírus está replicando menos, então não está sendo tão agressiva a hepatite B dele. É interessante que tanto o HB-E antígeno e o anti-HB-E, eles não são marcadores, a procura desses marcadores não é recomendado para diagnóstico da infecção quando ainda não está confirmada a infecção. Então no início, para confirmar se a pessoa está infectada ou não, se pode procurar o material genético, o HB-E antígeno e o anti-HB-C, certo? Mais uma coisa, os marcadores sorológicos circulantes, eles podem ser detectados no soro, plasma ou sangue de pacientes infectados. Por meio de imunensaios, esses imunensaios vão ter, em média, especificidade acima de 99% e sensibilidade acima de 98%. O HB-E antígeno, ele também pode ser detectado por meio dos testes rápidos, e os testes rápidos, eles utilizam a tecnologia da imunocromatografia de fluxo lateral. Então aqui, quando a gente fala em hepatite B crônica, o HB-E antígeno, a sua presença por mais de seis meses indica hepatite B crônica. Nós já vimos isso, o HB antígeno, quando está presente, indica replicação viral e o anti-HB-E significa que diminuiu ou está ausente essa replicação viral. Seu surgimento indica melhora bioquímica e histológica. Aqui só um quadro para a gente revisar, pensando nesses marcadores da infecção que podem ser pesquisados. Então nós temos aqui o HBS, o anti-HBC e o anti-HBS. HBS é antígeno não reagente, o anti-HBC total não reagente, o anti-HBS não reagente. Ou seja, ausência de contato prévio com o HBV. Então esse indivíduo está suscetível à infecção que nem imunizado, nem tomou a vacina. O HBS antígeno não é reagente, mas tem o anti-HBC total e o anti-HBS. Ou seja, esse indivíduo está imune, mas ele teve a infecção. Ele teve a infecção pelo HBV, se curou e hoje está imune, porque ele tem o anti-HBS. Como é que eu sei que ele teve a infecção anteriormente? Porque foi detectado o anti-HBC. Se você tiver um HBS antígeno não reagente, o anti-HBC total não reagente, o anti-HBS reagente, significa que esse indivíduo está imune, porque ele tem o anti-HBS. Mas pelo fato de ele não ter o anti-HBC total, significa que ele está imune após a vacinação. Porque na vacina a gente só recebe o antígeno de superfície, então a gente só produz o anti-HBS. Agora, quando a gente pega aqui o HBS antígeno reagente e o anti-HBC total reagente, mas não tem o anti-HBS, se o HBS antígeno é reagente, o anti-HBS é não reagente. Significa infecção pelo HBV. Se esse HBS antígeno for detectado por mais de seis meses, significa infecção crônica. Em relação agora, a hepatite C é causada pelo HCV, que é um vírus de RNA, transmissão mais relacionada com sangue, transmissão parenteral. E ele é o que está mais relacionado com o quadro de hepatite crônica, podendo acontecer a 70% a 85% dos casos. E é uma doença que não é imunoprevenível. Não existe vacina até hoje. Diagnóstico. Podem ser feitos os imunensaios, os testes sorológicos, que vão procurar o anticorpo, o anti-HCV. Aqui é interessante, se for detectado o anticorpo, quer dizer que a pessoa está infectada. Por que ela produziu o anticorpo? Porque ela está em contato com o vírus. Ou pode procurar o antígeno do core do vírus da hepatite C. Também pode ser relacionado, pode ser pesquisado, pode ser realizado o teste molecular que procura o HCV, o RNA do HCV. Certo? Então a gente finaliza por aqui essa primeira parte de diagnóstico de doenças virais. Vocês têm agora todo o trabalho para pesquisar no manual do Ministério da Saúde, diagnóstico das hepatites, os fluxogramas que vão descrever com mais detalhes como deve ser realizado o diagnóstico para a hepatite B e para a hepatite C. Combinado? Então não esqueça aí de estudar o manual do Ministério. Até mais!